O meu coração Nada mais sofreu por ninguém Se o grande amor Onde eu resolvi viver Pode ser essa Ah, vai ser você Vamos, amor Não dei valor que você me fez Em outra vida eu posso perdoar Pois já aconteceu mais de uma vez Eu sinto muito dessa vez não Fiquei cansado e te dar moral E quando você tira andar de mim Rebrei a cara e caí na real E desse jeito não dá mais pra mim O meu coração Pelo caçar Eu sofrer E já não consegue acreditar Carvalho cantar Carvalho cantar O meu coração Tá bom Muito bem Nada mais sofreu por ninguém Se o grande amor Onde eu resolvi viver Com certeza não vai ser você Beijão E o meu coração O meu coração merece a proteção fria E já não consegue acreditar mais nem você O meu coração tá muito bem Mas jamais sofrendo por ninguém Se o grande amor um dia eu resolvi viver Você pensa não vai ser você O meu coração tá muito bem Mas jamais sofrendo por ninguém Se o grande amor um dia eu resolvi viver Com certeza não vai ser você Estourou Para o meu coração tá muito bem 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 O meu coração tá muito bem